Vocês sabiam que tem um jogador de rugby? Vocês sabem o que é rugby? É parecido com o futebol americano. E o cara chama Luiz Palmoles. Vocês viram? Luiz Palmoles, cara. É um cara que, se não se preocupar, ele nunca vai chegar duro. Gostei. Quando ele chega em casa pra comemorar o jogo, a esposa já faz. Ai, Luiz. Ainda bem que ele não é pintor, né? Ele seria bom na brocha. Uma das lembranças mais gostosas que eu tenho quando eu era criança é poder brincar com os meus avós. Eu sentava, fazia um castarinho de areia. Só era foda que minha avó chegava muito puta, com a urna do meu avô falava guarda ele aqui que não é pra brincar com isso. Ficava tristão com isso daí. Era complicado. Comida japonesa. Quem gosta de comida japonesa? Comida japonesa é bacana. Ô, Miriam, já que você levantou a mão, se você levantar a língua e passar a mão embaixo da língua, sabe que é igual o salmão? Igual o Vanderlei Grilo também? Passar a língua assim. Uma vez eu fui num restaurante... Não é pra fazer agora, não. Não é pra fazer agora... Ah, parada. Que porra é essa? Nós estamos num show de humor, gente. Aí eu fui num restaurante japonês uma vez, não tinha ninguém fazendo isso, não. Aí a gente tá lá conversando, foi eu, minha mulher, meus meninos, uma amiga nossa e dois filhos dela. Lucifer. Chegamos, sentamos lá. Cara, um menininho corre pra um lado, o outro corre pro outro, você escuta o tridente batendo. E a gente querendo comer. A menina comendo igual uma mendiga. Cara, eu nunca vi, eu já vi mendigo comer mulher de personal, mas comer temaque de feijão. E ela comia, cara, ela... Porra, a gente pediu três barcas, duas eram pra ela. E a criançada correndo pra lá, correndo pra cá, num desespero, de repente, pum, apaga a luz. Cara, apagou a luz. O gerente veio na nossa mesa. Ele falou, ó, o negócio é o seguinte. Ah, apagou a luz, o menininho de vocês aí desligou o disjuntor. Vou pedir pra vocês se retirarem. Eu olhei pra cara do moleque, assim, e falei, Satanás, é você? A menina olhou pra mim e falou, outro gato! Essa é só pra quem vê chave, gente. O Ed Scho faz muito uma piada de que a mãe dele tem um bração. Um braço muito grande. A minha mulher tem um braço muito grande. Sabe braço de merendeira? Sabe como é que eu sei que o braço dela parece uma merendeira? Porque a punheta que eu recebo é assim. Eu trago sempre ela pra essas daí. Nesse esqueminha todo do bração dela, a segrede, vocês viram a luta do Popó com o Whindersson? Popó fortão, musculoso. E o Whindersson? O Whindersson, um comediante, magrinho. Fica exatamente igual depois que ela toca uma pra mim. Ela é o Popó. E o meu pau é o Whindersson depois da luta. É uma semana de água oxigenada, assim, ó, pra ver cicatriza? Não, né? Vou dar uma riscada nisso aqui. Mas é igual eu querer tocar um som pra ela. Manja? Mas eu fico só que tipo DJ Ives, bate mais do que toca? Eu tô nessa pegada aí. Aí ela tentou me explicar, né? Ela falou, não, vem cá, amor. Deixa eu te mostrar o que é o clitóris, ó. Tá vendo esse negocinho aqui, ó? Parece um pintinho. Qualzinho o seu? Essa risada magoa. Essa risada judia da gente. Aí eu vejo a mulherada falando assim, olha, na hora que você for fazer oral, vai devagarzinho. Oito mil terminações nervosas. Explora tudo. Faz com cuidado. Vem devagar. Quando eu vou fazer oral na minha mulher? Como é que eu vou fazer devagarzinho, beijando? Não dá pra ser romântico. Aí eu falei, eu tava, pô, o cara do Foo Fighters, o baterista do Foo Fighters morreu, eu sou uma fã do Foo Fighters. Aí eu estive pra cá e falei, amor, acha a minha camiseta do Foo Fighters? Ela falou, ó, tá na segunda gaveta lá no fundo. Falei, Bia, eu não acho o seu clitóris. Ela falou, se eu for aí, eu vou esfregar na sua cara. Falei, ó, beleza. Mas e a camiseta, você acha? É isso aí, senhoras e senhores. Isso aí só foi. Eu esqueço. Muito obrigado.